Oi pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Jornal da Câmara. Na edição de hoje a gente vai continuar falando do debate promovido pela TV Câmara. Nesse momento a audiência nossa é baixa, eu sei, está todo mundo vendo o debate do SBT e tem notícias da cidade, além da previsão do tempo, a partir de agora no Jornal da Câmara. Muito bem, Jornal da Câmara no ar. Eu vou mostrar um negócio rapidinho para vocês, o jornal é curto, vai dar tempo de voltar para ver o debate do SBT. Vamos lá, Carlinho, mostrar aqui. Não aguento mais o pessoal de Facebook enchendo o saco, estou comprando briga e vou continuar comprando. Já falei, mentir para cima de mim não, hein? Está aqui, documento assinado pelos representantes dos partidos políticos. Eu vou mostrar para vocês a data da assinatura. Está aqui, opa, por outro lado, aqui na televisão é o contrário. Está aqui as rúbricas de todos os representantes dos partidos políticos. Volta aqui, Beto, que eu vou virar para a última página. Para o pessoal ver a data em que isso foi assinado, foi protocolado lá na Justiça Eleitoral também, no cartório eleitoral. Mostra aqui, ó, aí a assinatura de cada um, né? Assinam os representantes dos partidos políticos que concordam com as regras contidas nesse documento, pós-encerramento. Aqui são as regras, está aqui, ó, 13 de setembro, todo mundo assinou. Obrigado, Beto e Carlinho. E agora eu vou mostrar o mais importante. Ou seja, isso aqui era a concordância com as regras e com a presença no debate desde o dia 13 de setembro. Aí teve aquele problema do cancelamento por causa dos custos que a TV Câmara gostaria que fosse feito no plenário. Aí o presidente da Câmara não aceitou, os partidos aceitaram que fosse feito sem custos. Pois bem, dia 1º de outubro, os cinco partidos novamente vieram aqui e retirar os convites e todos confirmaram presença. Está aqui, ó, vamos lá. Eu vou... nem vamos citar a partido, mas vamos lá, Carlinho. Mostrar aqui. Está aqui, essa é a declaração da coligação já o sustentável assinado pela Marcela Valente. Vou mudando no ar, hein, Beto? Essa aqui, ó, é da coligação PPL-PSB. Está aqui e a data sempre aí, hein? Essa aqui é do PSOL, tá? Assinatura do PSOL. Mais um. O futuro é agora. Coligação do candidato Rafael Agostini, frisando bem a data sempre. Acabou, né, os candidatos? Ah, não. E aqui é do PSDB. O Ricardo Grossi assinou como responsável. Então, portanto, no dia 1º de outubro, todos os partidos assinaram a retirada dos convites e fizeram a confirmação da presença no debate. Eu acho que está respondido. Vamos finalizar esse negócio. E já disse, mentira utilizando o nome da TV Câmara ou querendo dizer que houve falha de algum funcionário da TV Câmara e da Câmara Municipal de Jaú. Não, não vai poder. Eu não vou deixar. Sabe qual a notícia boa de tudo isso que está acontecendo? O horário eleitoral gratuito na televisão acaba hoje. Olha que coisa boa. A partir de amanhã, tudo volta ao normal na grade de programação das emissoras de TV. E falando em coisa boa, ontem à noite teve um show bem bacana aqui em Jaú, né, Carlin? Como é que chama a banda? A pronúncia correta, Carlin? The Petters. The Petters. Estiveram aqui em Jaú, no Teatro Municipal Elza Munerato. A gente vai mostrar uma matéria bem bacana para vocês na edição de amanhã do Jornal da Câmara, na edição de final de semana do Jornal da Câmara. Mas agora tem um trechinho que o Beto separou para a gente. Vamos ver. Jornal da Câmara. 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 O que é isso? 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 eles têm aquele velho procedimento de usar a mesma toalhinha para todos os clientes, o mesmo palitinho, a mesma lixa, a mesma lixa de pé. Tanta preocupação tem um motivo. Muitas doenças podem ser contraídas com o uso compartilhado e sem a devida higiene de alicates de unhas e objetos para fazer tatuagens e colocar piercings, por exemplo. Entre elas estão as hepatites B e C, doenças causadas por vírus que ficam alojados no sangue da pessoa contaminada. Pesquisa do Ministério da Tua. Muito bem, a gente vai continuar a ver essa matéria na edição de amanhã. Esqueci, eu precisava falar para vocês. A Justiça liberou, liberou daqui, Carlinhos, rapidinho. A Justiça condenou esse servidor da Câmara a restituir os cofres juntamente com o Banco Santander. Ou seja, a Câmara isentou a Câmara, o presidente da Câmara, o vereador Lampião e o vereador Paulo de Tarso de qualquer responsabilidade com relação ao desvio de dinheiro que aconteceu aqui o ano passado. Então, vamos deixar bem claro, está aqui a manchete do comércio do Jaú. A gente vai tratar disso amanhã também. A Justiça culpou o ex-servidor, o Edson Aleixo, e o Banco Santander, portanto, do desvio que aconteceu aqui na Câmara Municipal de Jaú. Então, para quem restava dúvida, nenhum vereador, ou seja, o ex-presidente Paulo de Tarso Nunes Kiodi e o atual presidente, o vereador Carlos Alberto Lampião, não tem nenhuma responsabilidade com o que aconteceu. Pessoal, essa edição do Jornal da Câmara vai ficando por aqui. Vem aí o último horário eleitoral deste ano. A gente se encontra... Vamos lá em cima, Beto. A gente se encontra amanhã, meio de meia, com mais uma edição de final de semana do Jornal da Câmara. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho